Olha só que mulherão, João! É, Zé! Essa aí areia demais pro nosso caminhãozinho! Só se for pro seu, porque ela não para de olhar pra mim! Olhar pro cê! Imagina que uma potranca dessas ia olhar pro cê! Oi, gatos! Hã? Miau! Sabe o que é? É que eu sempre tive a fantasia sexual de transar com dois caipiras ao mesmo tempo numa piada sem graça do Mortadela! Uai, que fantasia mais esquisita! Esquisita? Eu tô achando é boa demais! Senhor Judas, favor comparecer à portaria! Suas botas acabam de ser encontradas! Então, gatos! Vamos pro motel que tem aqui perto! Ih, demorou! Só tem uma coisinha! Vocês vão ter que usar isso aqui pra eu não ficar grávida! E como é que usa esse negócio aí? Deixa que eu coloco pra vocês! Eita que o negócio tá ficando bom! É hoje! Vem pra cá! Eita nóis! Que delícia, sou! Na manhã seguinte... Noitão, né, Jão? É, Zé! Aquela potranca é boa demais! Escuta uma coisa, Jão! Tô escuitando! Cê se incomoda se aquela mulher ficar grávida? Eu? Se incomodo nada! Uai! Então simbora tirar essa porcaria do pinto, sou! Boa noite, gente! Hoje vamos falar de fantasias! Então, já vou começar falando da minha! Adoro fazer sexo no banheiro, de pé, de preferência com o astro do horror! Ai, credo! Não precisa gritar, diretor! Hã? Não é isso? Ah, é fantasia de carnaval! Então, gente, hoje vamos falar de fantasia de carnaval! E para falar sobre o assunto, nós trouxemos o deputado que está super na moda! Clodovil C. Ferrandes! E aí, Clô? Tá curtindo o carnaval? Eu devo estar, porque eu tô aqui, mas ao mesmo tempo eu não estou! Porque esse programa foi gravado no mês passado, né? Pra você ver como isso tudo é relativo, né, meu amor? Essa coisa de videotape é uma coisa divina! Agora eu devo estar em Ubatuba tomando meu banho de sais! Enquanto você, Luciana, deve estar rebolando na sapucaí, não é verdade? Deve ser, eu não entendi direito, mas vamos lá! Nossa primeira fantasia é o eleitor brasileiro! Ai, que coisa horrorosa, gente! Não tem nada combinando com nada! Ele tá verde de fome, amarelo de vergonha, enquanto a coisa tá ficando preta e o governo tá passando em branco! Ninguém merece, né, meu amor? Mas apesar dos pesares, isso tudo é uma coisa de Deus! Afinal, pra mudar essa situação, só Deus mesmo, né? Vai, chama a segunda fantasia! Não, sua besta! É pra você chamar... Acorda, Luciana! Mas eu não tô vendo corda nenhuma! Ah, agora caiu a ficha, diretor! Era pra eu chamar a fantasia! E agora a segunda fantasia! É a do político! Olha, o nariz dele tá crescendo! Ai, gente, que maldade! Nem todos políticos são assim! Cês tão generalizando! E esse negócio de generalizar e essas coisas todas não é coisa de Deus, viu, gente? Político honesto é que nem homem fiel! Que nem mulher descomplicada! Que nem bicha comportada! É difícil de achar, mas tem, viu, meu amor? É só procurar direitinho! E agora a terceira fantasia, da nona surfistinha! Cruzes, que horror! Ai, gente, eu já não aguento mais! Francamente, essa piranha já deu o que tinha que dar, né? Ai, digo mais! Pra essa fantasia ficar perfeita, só tá faltando o guarda-chuva! Imagina se começa a chover, ela vai virar uma sopa de piranha! Ai, pega leve, Clô! Menos, né? Essa eu sei que você vai gostar! Pode entrar na última fantasia! Ai, que lixo! Acho essa fantasia de um tremendo mau gosto! Olha só o corte do terno, todo torto! E olha o caimento na frente! E a traseira, de tanto repuxar, já perdeu todas as pregas! Francamente, né? Mas pelo menos é uma fantasia barata! O terno você mesmo pode fazer até com pano de chão! E esses vasos horrorosos, você pode comprar por 5 reais em qualquer espelunca! Ou então roubar do cemitério mais próximo, meu amor! Ai, socorro! Eu sou o parlamentar! Eu tenho imunidade! Oh! Oh! Você é gringo! Adora vir pro Brasil no carnaval! Mas fica muito bravo e irritado, porque não consegue entender bolhufas das letras das músicas! Yeah! Pode crer! Your Problems is all finished! Chegou o CD Big Little March in English! Grandes Marchinhas de Carnaval em Inglês! Que traduz todas as marchinhas de carnaval pra você! Incluindo os sucessos Hey Girl, I Want To! 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 To Suck! Give Me The Tee-Tees! Give Me The S! Give Me The Pussy! O Resto Kissi Pucki! Maria Big Choo! Maria Big Choo! Big Choo! Big Choo! In The Days Maria! In The Night Is Edu! March of The Cueca! I Kill, I Kill, Who Take My Cueca Here In Carnaval Do Rio! I Kill, I Kill, Who Take My Cueca Here In Carnaval Do Rio! My Cueca Was Very Clean, Was A Present That My Girlfriend Deu Pra Mim! Yeah! Não eu puder cantar junto e curtir muito melhor o carnaval! O tempo que eu gastava tentando traduzir as músicas, eu gasto prestando atenção pra não ser assaltado! Você pode cantar um trecho pra gente? Claro! I Kill, I Kill, People Doe, Mortadela, Go Pra Bitch Que É O Pario! Nesse carnaval curta pra valer, mas toma cuidado onde vai se meter! Se você se ama, me leva pra cama, vai ser bom pra mim e melhor pra você! Quando botar coisa pra fora, vê se não vai me esquecer! Pra não ser pai antes da hora, e nem pegar D.S.D. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é estar no seu pilau! Olhos unidos do terror aí, gente! Canta, canta, se não morre! Esplode, homem bomba, na maior felicidade! É lindo o terrorismo que explode tudo e corta os homens na metade, ou explode! Esplode, homem bomba, na maior felicidade! É lindo, é lindo o terrorismo que explode tudo e corta os homens na metade, ou explode! Estados Unidos, que povinho imbecil, imbecil! Quando eu acabar com todos eles, vou começar a explodir pelo Brasil! É brincadeira! Nem manqueira, nem vai vai, nem mocidade, nem portela! Unidos do terror, esplode de alegria, aqui no site, ou mortadela! Oh, esplode, esplode, homem bomba, na maior felicidade! É lindo, é lindo o terrorismo que explode tudo e corta os homens na metade, ou explode! Força, canta, 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 canta! Sou garanhão, canalha, arrasso as mulher pro motão, pego o geral até piedalha, e minha mina acha que eu sou fiel! Eu deixo a namorada em casa, e vou a caça só pra variar, saio com minha Galera, som da paquera, vamos faturar Faturar? Saio com minha galera, aí já era, vamos faturar A noite, a noite é uma criança Se falta grana, eu como minha vizinha É, uma alabança, tracei a Pathy, a Gabi e a Carolzinha Comer filé, é tão bonito Por que é que eu vou comer só ovo frito? Eu não consigo, amor, basta a vontade Eu amo, eu amo sacanagem Olhar pra mim, me dá um sorriso Vou te levar para o paraíso Quem é você? Não interessa Fazer amor sem compromisso é bobeça Sou garanhã, canalha Arrasa as mulher pro motel Pega o geral, até a pirralha E minha mina acha que eu sou fiel Sou garanhã, canalha Arrasa as mulher pro motel Pega o geral, até a pirralha E minha mina acha que eu sou fiel Aqui tô eu, aqui tô eu Tô levando a minha vida A coisa não tá fácil Eu tô num beco sem saída, meu Deus Eu já me cansei de trabalhar E é só conta pra pagar Tenho aluguel e as prestação E eu penduro o cartão Eu não tô feliz Sou classe média com certeza Tô no cheque especial E ontem o ladrão me assaltou de novo Amigo, eu tô furioso E ontem o ladrão me assaltou de novo Amigo, eu tô furioso Pior sou eu, pior sou eu Que sou uma simples empregada A coisa tá, é pra bar Pra janta eu só tenho Puxada se não dá E pra chegar no meu trabalho Eu sofro, sofro pra caramba Pego cinco, condução, trem, metro, lotação Eu tô infeliz Não tenho o que pôr na mesa Não sobra um real E ontem meu barraco alagou de novo Fazer o que se eu sou do povo E ontem meu barraco alagou de novo Fazer o que se eu sou do povo É, a coisa não tá fácil pra ninguém, Maria A gente tem que dar as mãos e cantar junto, patrão Tá todo mundo só comendo pão com ovo Essa é a situação do povo Mas o que é isso, Josimar? Calma, amor, não é nada disso que você tá pensando, hein?